Os gatos protegem seus donos enquanto eles dormem? Vamos responder essa e outras perguntas, mas antes já deixe o seu like agora para não esquecer e se inscreva no canal, ativando o sino das notificações. Pronto! Supondo que você curtiu e se inscreveu, muito obrigado e vamos para o vídeo. Os gatos protegem seus donos enquanto eles dormem? Os gatos entendem quando você está dormindo. É normal que o seu amiguinho pet lhe siga por onde quer que você vá, que salte no seu colo e se aconchegue romanando. É também normal que ele durma ao seu lado, porque dessa forma ele se sente protegido no momento em que ele está mais exposto, quando está dormindo. No entanto, numa determinada noite, uma gata muito delicada que sempre dormia ao lado da sua dona, acordou a moça com um miado sobrenatural. O susto foi tão grande que o coração da jovem quase saiu pela garganta. Ela chegou no exato momento em que sua gata pulou da cama para uma cadeira perto da janela, gritando como se estivesse sendo possuída por mil demônios. Então a moça viu a sombra de uma pessoa se afastar rápido do lado de fora da janela e fugir da casa, como se estivesse sendo perseguido por algo demoníaco. A gata soltou um último rosnado baixo e então voltou para a cama, beijando e dando cabeçadas carinhosas na sua dona, como se o fato de ela ter lhes salvado de um intruso, fizesse parte do trabalho de uma gata. Nesse caso específico, definitivamente dá para acreditarmos que a gata protegeu a sua dona enquanto ela dormia. Sendo que normalmente os gatos buscam proteção quando vão dormir. Pois bem, os gatos também sabem quando você está triste ou alegre. Comparados aos dedicados cães, os gatos parecem bastante despreocupados com os assuntos dos seus donos. Mas parece que nossos amiguinhos felinos prestam mais atenção em nós do que nós imaginamos. Eles parecem ser capazes de perceber quando estamos felizes ou tristes. Novas pesquisas encontraram a primeira forte evidência de que os gatos são sensíveis aos comportamentos e gestos emocionais dos humanos. Os gatos sabem seus próprios nomes? Sim, nossos amiguinhos pet reconhecem seus próprios nomes, mesmo que decida por ignorá-los quando nós os chamamos. Os gatos são famosos pela sua indiferença para com os humanos. Quase todos os donos de gatos falam da facilidade com que os gatos ignoram quando são chamados pelos donos. Mas um novo estudo indica que os gatos domésticos reconhecem seus próprios nomes, mesmo que se afastem quando os ouvem. Veremos animais de estimação no céu? Segundo algumas teorias religiosas existem evidência bíblica de que os animais de estimação vão para o céu. Os animais de estimação dos quais tivemos que nos despedir estão vivos no céu agora em seus corpos espirituais, e os veremos novamente se aceitarmos Jesus como nosso salvador. Portanto, seu animal de estimação não se foi para sempre. O que significa um gato vir com frequência à minha casa? Segundo o misticismo, quando um gato quer entrar em sua casa, é porque ele tem uma missão a cumprir em sua vida. Essa missão seria remover as energias negativas da sua casa e lhe proteger dos maus espíritos. Portanto, em muitos países, os gatos ainda são adorados como uma espécie de talismã espiritual. Por que os gatos são atraídos por você? Os nossos amiguinhos pet, os bichanos, têm um olfato muito forte e são capazes de identificar diferentes cheiros a longa distância. Então, se eles perceberem um cheiro específico vindo de alguém, automaticamente serão atraídos por essa pessoa. Os gatos escolhem uma pessoa favorita, além de poder se comunicar através da linguagem corporal. Um gato pode escolher alguém como favorito simplesmente porque essa pessoa fornece o melhor colo para seus cochilos. É bom sonhar com gatos? No cotidiano chinês, pode-se dizer que os gatos são um tipo de animal que as pessoas gostam muito. Quando há um gato em casa, os chineses o tratam como seu próprio filho e lhe dão os melhores cuidados. Então, vamos ver o que significa sonhar com gatos de acordo com a teoria dos sonhos chinesa. Sonhar com gato pode significar que você receberá respostas inesperadas ou encontrará alguns comportamentos surpreendentes em um de seus relacionamentos nos próximos dois dias. É melhor manter sua mente flexível para enfrentá-los. Em uma atmosfera tão incomum, existem algumas ações e relacionamentos estranhos e imprevisíveis que se desviam das convenções sociais, e isso pode torná-lo emocionalmente vulnerável. Os anjos ajudam os animais, arcanjos e seus animais de estimação. Arcanjos estão mais do que felizes em ajudar, nutrir e proteger tanto o mundo animal quanto o humano. Qualquer arcanjo pode dar um passo à frente para ajudar todo e qualquer animal. No entanto, há um existem vários arcanjos que canalizam especificamente suas energias para ajudar os animais necessitados. Animais de estimação podem ser anjos da guarda? Em sua totalidade, os anjos são seres espirituais, mas podem assumir um corpo físico se julgarem necessário. Houve um debate antes sobre se seu animal de estimação poderia realmente ser seu anjo da guarda. Os anjos da guarda podem viajar de uma forma física para outra e pular anos entre assumir uma forma física e outra. E você, o que acha? Comente abaixo a sua experiência com o seu gato. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Deixe seu like para nos ajudar. E se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações para receber o próximo vídeo no momento em que o mesmo for postado. Um abraço e até o próximo vídeo.